Pra mim, é um dos gatilhos mais importantes, que é o gatilho de prova social. O que é uma prova social? É aquele depoimento que seu cliente manda, é um comentário que um cliente deixa lá na foto do seu Instagram falando que seu produto é maravilhoso, que seu atendimento é excelente, é uma estrelinha lá no Google. Então, gente, a prova social nada mais é do que aquele feedback do seu cliente. Quando um cliente, por exemplo, bem sucedido vai lá e divulga seu produto, todo mundo quer um influencer lá famoso? É isso que é a prova social. É você utilizar essas ferramentas, que geralmente são gratuitas, tá? Dos seus clientes, e pedir seus clientes pra divulgarem o seu produto, aquele feedback. Dá um mimo pro seu cliente, ó, divulga lá o seu feedback lá no meu Instagram. Posta, marca a empresa, o arroba lá, pra poder que outros clientes vejam. Então, essa prova social, ela é muito importante em qualquer setor. Empresas grandes, empresas pequenas, quem tá começando agora, tem que ter prova social. Eu tenho que mostrar os resultados do meu produto e do meu serviço. Se você quer crescer na rede social, se você quer evoluir no marketing, tem que ter prova social. Então, não se esquece, gente, se você puder oferecer um mimo pro seu cliente, um desconto, alguma coisa, em troca desse feedback, não é errado, tá bom? Então, invista nesse aí, porque é muito, muito, muito importante.